Fala pessoal, beleza? Esse vídeo aqui é para quem não sabe dessa dica, tá galera? Para quem não sabe, quem não sabe, quiser assistir, eu agradeço, deixa aquele joinha para a gente aí, ou dislike, vai estar ajudando de qualquer forma. O que acontece? Liga para a gente 14, ele vai dizer para você onde você vai pegar essa pesquisa de bunker. Você vai ter que eliminar um juggernaut, que é uma pesquisa que estão fazendo, com a armadura dele, vai eliminar todo mundo, vai dar bastante polícia. Você vai pegar, essa pesquisa vai trazer para o bunker. Você vai ser spawnado para fora do bunker, entra no bunker de novo e você vai ver a pesquisa que você está dando, está desbloqueando, entendeu? Você tem que dar continuidade para você fazer, você fazendo cinco missões dessa aqui, desbloquear a pesquisa ligando para a gente 14, você consegue desbloquear uma pesquisa de bunker. Se você for comprar pesquisa, é 225 mil, quer dizer, para quem está começando, até para quem é intermediário, uma grana vai gastar, dá mais de 11 milhões para desbloquear todas as pesquisas do bunker. Você necessita dessas pesquisas do bunker para o seu armamento, tanto em carro e aviões, de helicóptero, quanto para a sua arma que você carrega, correto? E você ligando para a gente 14, você vai ter um cuidado, uma espera de 48 minutos para você ligar para ele de novo. Mas vale a pena, você vai fazendo missões, farmando e passou 48 minutos, liga para ele. Melhor do que você comprar, porque se você for no bunker e botar os funcionários para fazer pesquisa e para garimpar a grana, está enrolado, vai demorar para caramba, irmão. Para comprar fica caro, para quem está começando e até intermediário. Agora, fazendo isso aqui, dessa forma aqui, pegando essa dica rápida aqui, você desbloqueia as pesquisas. Vocês vão ver que no finalzinho aqui, eu já desbloqueei, essa é a quinta missão que eu faço, esse jogo é um jogo novo que eu comecei agora no Xbox Series S, eu jogo no PC, e agora estamos aí no Xbox. Inclusive, fica o convite, quem quiser vir participar do comando BAS, está aí, é só entrar no Discord aí, deixar o seu ID, se você é o clube aí, e os moderadores vão dar uma olhada na sua conta, a gente só farma legítimo aqui, não perdendo o foco do vídeo. Só uma informação, quem quiser fazer parte, fique à vontade, santo no Series S, quanto no PC. Tem também a galera aqui que joga no PS4 e PS5. Valeu, galera, vamos desbloquear as pesquisas aí, que é show de bola. Uma dica aí para quem não sabe, estou atualizando o vídeo. Eu tenho aí no canal também já sobre esse assunto. Aqui é mole, você vai tirando a polícia, é bom ter o Sparrow, né? Você pode vir no Kuruma também, entendeu? Dá para você fazer de boa no Kuruma, até no Duke or Death, dá para vir também, entendeu? É de boa. Agora você volta para o bunker, despista primeiro, né? A polícia. Volta para o bunker. Não cortei o vídeo, tá? Só cortei a cena que estava entrando no bunker, que é... Tem aquela esperazinha de sair do bunker, você volta para o bunker de novo. E você vai ver a barrinha verde crescendo, entendeu? Aí você fica lá, a fabricação, só funcionário, só farmando. Só farmando no bunker, entendeu? Eu dificilmente compro para o bunker farmar. Eu pego os suprimentos, entendeu? Eu pego os suprimentos. Eu não compro o suprimento, é muito difícil comprar o suprimento. É porque as missões são joia. Para não dar aquela missão demorada, que você tem que ir no fundo do mar, pegar umas ogivas, umas coisas assim, para botar no Havan e vim. Pô, dá 12, 15 minutos aquela missão. Você puxa o seu Terrobyte, quem não tem o Terrobyte, vai cair essa missão. Quem tem o Terrobyte, puxa o Terrobyte para perto do bunker, puxa só as missões do Terrobyte. Não vai cair essa missão aí. Nenhuma outra também que você tem que ficar hackeando um avião, pô, demora para caramba também. Essas duas missões não vão cair. Não vão aparecer. Se você puxar do Terrobyte. Entendeu? Agora, vamos entrar para dentro do bunker e vamos ver lá. Quer ver? A CatSeries Nia entrando para o bunker. E você, quando vai adentrando, você é spawnado para fora do bunker. Na verdade, eu nem fiz esse corte. A gente entra para o bunker de novo. Agora você volta para dentro do bunker, você vai ver o resultado da missão que você fez de pegar a pesquisa lá. Vale muito a pena, a cada 48 minutos. A gente vai fazer uma parada dessa aí, olha lá. Olha a barra de pesquisa. Eu já desbloqueei. É a quinta missão que eu faço. É a enche uma barrinha todinha. A quinta missão de pesquisa. A cada 48 minutos, você vai fazer essa missão. Só marcar aí. A cada 48 minutos, vende a caminhonete do bunker também. Quer dizer, uma coisa assimila a outra. Você ganha 50 mil da caminhonete vendendo armas para o armonete e faz a missão de ligar para a gente 14. Uma depois a outra, tanto faz, vice-versa. Olha lá o que eu desbloqueei. Olha que top. Vamos ver o que eu desbloqueei. Sem corte, tá, galera? Olha aí. Tá vendo? Munição perfuradora.